Hoje vamos falar de um habilidoso jogador baixinho, que infernizava os marcadores adversários com sua velocidade e dribs desconcertantes. Ué, mas essa é a história de Romário? Não, vamos aqui relembrar a trajetória de sucesso do ensabuado ponte-esquerda João Paulo, que em 1991 recebeu o título de melhor jogador do futebol italiano, superando craques como Careca e Maradona. Prepare-se para embarcar em uma emocionante jornada repleta de momentos marcantes da infância e carreira brilhante do talentoso jogador. Navegar por suas conquistas e desafios ao longo de mais de 20 anos de carreira é uma tarefa desafiadora, pois foram 14 clubes que tiveram a honra de contar com seu brilho nos gramados. Peguei o João Paulo, peguei o Edivaldo na fase boa, peguei o Denner, dá para falar milhares. Joguei contra o Maradona, peguei muito cara difícil, difícil de marcar, muito, muito difícil. Mas eu acho que o João Paulo foi um calo que eu tive para marcar o João Paulo, era muito difícil, aquele baixinho era muito danado. Sérgio Luiz Donizete nasceu no município paulista de Campinas, no dia 9 de julho de 1964. Sérgio, desde muito pequeno, sonhava em se tornar um jogador de futebol famoso. Suas paixões eram a bola nos pés e a alegria de disputar partidas com os amigos da rua perto de sua casa. Mas havia um obstáculo em seu caminho. O garoto vinha de uma família pobre e a falta de recursos financeiros dificultava o alcance de seus sonhos. Enquanto seus colegas de escola se dedicavam apenas aos estudos e a brincar de bola, Sérgio enfrentava uma realidade diferente. Com apenas 12 anos, ele fazia pequenos serviços de pintor de grades e roçagem de quintal, trabalhando para conseguir algum dinheiro, a fim de ajudar sua mãe no sustento da casa. Um dia, uma notícia emocionante chegou aos ouvidos de Sérgio. Uma peneira seria realizada na cidade para recrutar jovens talentos para fazer parte das categorias de base do União São João de Aratas. Essa notícia o deixou eufórico, pois essa era a sua chance de mostrar seu potencial e fazer com que seu sonho se tornasse realidade. Ao final do teste, o garoto não conseguiu esconder seu nervosismo enquanto esperava pelos resultados. Quando o técnico anunciou os aprovados, o nome de Sérgio foi chamado. Era como se o mundo inteiro tivesse se aberto diante dele. Depois de aprovado na peneira, ele ficou um rápido período na categoria juvenil, sendo promovido ao quadro profissional do União São João de Aratas. Ele se destacou nesta equipe do interior paulista, chamando a atenção do Guarani que o contratou. O seu início foi na base do Bulgri, sendo posteriormente integrado à divisão principal do Clube Bulgrino, onde despertou a atenção do mundo do futebol. Recebeu o codinome de João Paulo desde a base do Bulgri, pela sua semelhança com um jogador do 15 de novembro de Piracicaba, que também atuava na ponta esquerda. Foi em 1986 que ele levou o Bulgri à final do Campeonato Brasileiro, tornando-se uma verdadeira estrela. Sua habilidade excepcional não passou despercebida. E o técnico da seleção brasileira na época, Carlos Alberto Silva, viu nele um potencial imenso, concedendo-lhe a primeira oportunidade de vestir a camisa canarista. João Paulo não apenas convenceu a todos, mas também garantiu sua vaga na equipe que conquistaria a medalha de prata nas Olimpíadas de Seul em 1988, além de participar da Copa América um ano depois. O gol que ele mesmo considera o mais bonito marcado nos gramados do Brasil foi na partida em que o Guarani venceu o Palmeiras por 2 a 1. Jogaram o Guarani e o Palmeiras. João Paulo tabelou com o Evair, driblou o goleiro, tirou o zagueiro da jogada e marcou o Guarani 1 a 0. Mais uma vezinha aí. Olha o zagueiro, onde é que foi parar, você viu só? Impulsionado pela migração de talentos brasileiros para o futebol europeu, João Paulo abraçou uma oportunidade que mudaria a sua vida. O Bari, um clube italiano recém-promovido à Série A na temporada de 1989-90, ofereceu-lhe uma chance de ouro. Essa decisão marcaria um ponto crucial em sua carreira, pois o Bari se tornaria o auge de sua trajetória como jogador de futebol. Embora tenha sido deslocado de sua posição original, João Paulo brilhou imensamente como camisa 10 clássica, prestando assistências para os atacantes de sua equipe. Apesar da timidez, João Paulo desempeou um papel fundamental, ajudando o clube a se estabelecer com facilidade na elite do futebol italiano. Além disso, ele contribuiu para a conquista do primeiro troféu internacional do clube, a Copa Mitropa, no final da temporada. Com sete gois em 33 jogos, ele se tornou o artilheiro do Bari naquele ano. No entanto, seu desempenho impressionante foi apenas o começo. No ano seguinte, o Bari viveu uma situação completamente oposta. Lutando contra o rebaixamento até a última rodada, o Bari se salvou ao derrotar o Mila por 2 a 1, graças aos dois gols espetaculares de João Paulo. O último gol foi uma obra-prima, com um drible desconcertante no goleiro e um chute preciso entre as pernas de Alessandro Costa Curta, levando o estádio San Nicola Aldelir. Sua missão principal era abastecer o centroavante Florin Radossiu, mas o Romero decepcionou nesta temporada e João Paulo assumiu a responsabilidade com maestria. Seu desempenho excepcional em 1990-91 não passou despercebido e ele foi aclamado como o melhor jogador estrangeiro daquela temporada. O desempenho espetacular de João Paulo nesta temporada impulsionou sua confiança e abriu portas para oportunidades ainda maiores. Ele foi convocado por Paulo Roberto Falcão para representar o Brasil na Copa América de 1991, no Chile. Vestindo a camisa onda e assumindo a posição de titular, João Paulo marcou dois importantes contra o Uruguai e a Argentina, mas infelizmente viu o Brasil ficar com o vice-campeonato. Apesar disso, seu talento e dedicação brilharam intensamente. A temporada seguinte, 1991-1992, prometia-se ainda mais grandiosa para o Bari com a chegada de reforços importantes. No entanto, o destino cruel recebou uma surpresa devastadora para João Paulo. Logo no início das competições, ele sofreu uma fratura na perna em um jogo contra a poderosa Sampdoria. A entrada violenta do zagueiro Marco Lana o tirou dos gramados por 18 meses. Essa lesão abalou profundamente sua carreira, interrompendo o momento de ascensão que ele estava vivendo. Enquanto João Paulo lutava bravamente para se recuperar e voltar ao seu melhor desempenho, o Bari enfrentava dificuldades em campo. O clube acabou sendo rebaixado na temporada 1991-92, mesmo com a presença do técnico Sebastião Lazzarone. Infelizmente, João Paulo perdeu a oportunidade de contribuir na campanha de retorno à primeira divisão, por birra de Lazzarone, que não o colocou em campo nas 18 partidas em que ele dirigiu o time na segunda divisão. João Paulo decidiu continuar no Bari para disputar a Série B, mesmo com sua capacidade atlética comprometida. Marcou seis gols em 41 jogos, um desempenho abaixo do que era esperado após a lesão, que quase destruiu sua carreira. O tempo passou e João Paulo viu seu espaço no elenco diminuir gradativamente. Optou por retornar ao Brasil ainda durante a temporada 1993-94, deixando para trás o Bari, que, no final das contas, conquistou o retorno à elite do futebol italiano. Sua passagem pelo clube italiano foi marcada como uma das mais brilhantes de sua carreira e ele se despediu como um verdadeiro ídolo. Em 1993, João Paulo voltou ao Brasil para vestir a camisa do Vasco da Gama. Porém, mais uma vez, sua passagem pelo gigante da colina foi atrapalhada por problemas físicos. Em apenas um ano, ele conseguiu participar de apenas 15 jogos e marcar quatro gols. Apesar das dificuldades, João Paulo não se deixou abater e decidiu voltar para sua terra natal, onde teve a oportunidade de jogar pela Ponte Preta antes de se juntar ao Goiás. Foi no Corinthians, em 1996, que João Paulo mostrou que ainda tinha muito a oferecer ao futebol. No campeonato paulista daquele ano, ele brilhou intensamente, demonstrando sua forma física e técnica em pleno vigor. Olha a escapada do Corinthians lá pela esquerda, vai chegar o João Paulo, ele na cara do goleiro, dominou, bateu! Gol do Corinthians! João Paulo, camisa número 11! Com sua velocidade e capacidade física invejável, ele ajudou a equipe a alcançar resultados expressivos. No entanto, sua jornada naquele ano não se limitou ao Corinthians, pois ele também teve uma passagem marcante pelo esporte, acumulando um total de 45 jogos disputados. A partir desse momento, no entanto, a carreira de João Paulo começou a entrar em declínio. Ele passou por uma série de clubes, incluindo o União São João, Bahia, Etijundiaí, Vitória e até mesmo uma breve passagem pelo futebol japonês. Por mais que tentasse, ele não conseguiu recuperar a forma e o brilho que o consagraram no futebol brasileiro e italiano. Por fim, João Paulo decidiu encerrar sua carreira em 2004, aos 40 anos de idade. Foi um percurso repleto de altos e baixos, superações e desafios. Ele chegou a pensar em abandonar o futebol antes dos 30, devido a uma lesão devastadora. Mas sua paixão e entusiasmo pelo esporte o fizeram continuar. Hoje, mesmo após o fim de sua carreira, o legado de João Paulo continua vivo. Ele deixou sua marca no futebol brasileiro e italiano, inspirando gerações futuras de jogadores a nunca desistirem de seus objetivos. Sua história é um exemplo de que cada momento, cada passo e cada desafio ao longo da vida de João Paulo serviram para moldar o jogador e a pessoa insinuada que ele se tornou. O que é 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 o que